Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu quero te mostrar um apartamento frente mar no edifício esplêndido que foi entregue recentemente aqui em Balneário Camburu, ele fica localizado aqui na Barra Norte e tem esse visual lindo aqui meus amigos, então não percam esse apartamento que é maravilhoso com frente mar, com mais de 240 metros quadrados, com 4 suítes, dependência de empregada e mais 4 vagas eu vou mostrar todos os detalhes para vocês agora e depois nós vamos para a área social dele e eu vou te mostrar depois também os detalhes da localização e não esquece de olhar até o final, pois tem os meus de gravação Chegando então no acesso principal, com essa fechadura, com leitura biométrica a gente encontra esse espaço de sala de estar aqui de aproximadamente uns 40 metros quadrados e o visual lindo aqui do mar e hoje o mar está verdinho, lindão, com esse sol de manhã então, legal aqui que a posição solar é leste, né? então a gente acorda com o sol nascendo no mar e olha os detalhes aqui que a gente tem nessa esquadria, num tom cinza e aqui nós temos um parapeito, e olha que legal a gente pode manter ela aberta, como se fosse sacada ou ainda deixá-la totalmente fechada, com uma excelente vedação e a gente pode ver que a gente não escuta nada daqui de cima e olha aqui, a gente tem todas as integrações de ambientes, né? sala de estar ali, sala de jantar aqui nesse ambiente aqui a gente tem o lavabo essa porta é o acesso que divide a área íntima da área social aqui temos a porta de serviço, né? ar-condicionado já temos as esperas também tem espera aqui para a aspiração central e aí nós temos a cozinha com churrasqueira carvão esse espaço aqui também tem o visual externo e a espera para as máquinas de ar-condicionado ficam na área externa nesse ambiente aqui, temos a área de serviço uma dependência e um banheirinho de serviço o apartamento é novo, nunca foi habitado e aí você pode decorar, imobiliar do jeito que você quiser e alguns detalhes de acabamento que a gente também percebe no apartamento nessa área social, o piso é frio, né? você não porcelanar e aqui a gente já tem um piso mais quente nas áreas íntimas além disso nós temos rodapé na tom branco e aqui o rebaixo de gesso ficou muito bonito e vocês tem que dar uma olhadinha depois na fachada dele que combina muito bem com esse tom de branco com cinza com o céu azulzinho e o mar verde, meu que combinação eu imagino esse aqui todo mobiliado e decorado um verdadeiro espetáculo e aqui vamos então para a área íntima que são quatro suítes e eu vou começar com essa aqui que tem a vista linda para o mar meus amigos dá uma olhadinha nisso aqui isso aqui realmente é incrível olha o visual que a gente tem dessa suíte aqui do chão até o teto essa esquadrilha linda e aqui a gente pode abrir e dar e aí tem essa ventilação aqui que a gente tem nos ambientes nos quartos principalmente isso aqui eu fico imaginando colocar uma cama aqui e acordar com esse visual não tem preço são duas suítes das quatro duas delas tem esse mesmo visual aqui para o mar e aí é ou não é um espetáculo isso aqui esse ambiente ele tem aproximadamente 16 metros quadrados é um ambiente bem quadrado sendo um 4x4 aproximadamente e aí nós temos o banheiro logo ali na entrada desse dormitório vamos para a segunda suíte então que também tem esse visual lindo vocês vão gostar e dessa vez eu vou mostrar para vocês a segunda suíte só que essa segunda suíte é a suíte principal e ela tem esse visual aqui lindo e aproximadamente uns 25 metros quadrados de largura ela deve ter uns 7 metros e aí ela tem um visual inclusive aqui na lateral que vai dar retinha para a nossa big wheel da nossa roda gigante que está sendo montada lá naquele morrinho lá e aí vai ter um visual incrível aqui da suíte principal e aí temos também aqui um espaço para fazer um closet e o banheiro da suíte também espaço bem amplo meu amigo o mar hoje ele está simplesmente verdinho incrível e combinando muito bem com o céu combinando muito bem com essa suíte combinando muito bem com você acordando aqui no verão que está chegando aí imagina os fogos de artifício aqui com esse visual saindo dessa suíte principal nós vamos entrar então para a terceira suíte aqui logo de cara nós temos o banheiro da suíte também bem amplo e um espaço bem agradável aqui creio eu que deve ter uns 3 metros e meio por 4 e uma boa vista também que vai ter para o pôr do sol então aqui nós temos o lado oeste dessa suíte assim como a outra suíte que eu vou mostrar para vocês agora e essa quarta suíte ela vai ter aproximadamente uns 5 por uns 13 e meio também o visual aqui para o lado oeste uma janela que também não perde a vista a gente tem uma vista muito legal aqui e aí nós temos também o banheiro da suíte bem espaçoso esse aqui é o mais espaçoso e aqui dá uma olhadinha nos detalhes dessa porta nos detalhes de acabamento desse apartamento infelizmente eu vou ter que me despedir desse apartamento que o visual aqui é incrível mas eu vou mostrar para vocês agora a área social que é ainda mais linda então não perde que meus amigos a área social desse empreendimento está demais descendo então e a área de lazer não podia ser diferente ela é esplêndida estamos aqui nessa piscina com um solzinho maravilhoso amanhã com vista para o mar e eu quero fazer questão de mostrar todos os detalhes para vocês além dessa piscina a gente tem uma piscina interna então e aguardem meus amigos que nós vamos mostrar todos os detalhezinhos dessa área de lazer quiosque aqui piscina com vista para o mar espreguiçadeiras ali ali nós temos um outro lounge e todas essas áreas aqui embaixo tem um salão de festas voltado para essa área de lazer vamos conferir dá uma olhadinha no diferencial desse lustre aqui muito lindo e dá uma presença aqui para essa descida da escada e nessa área aqui de baixo junto com a piscina são os dois salões de festas esse aqui que é um menorzinho com espaço gourmet para menos pessoas que está lindo encantador e ao lado daquele salão de festas menor nós temos esse aqui que é o principal dá uma olhadinha são tantos detalhes lindos nesse salão de festas claro que a gente não vai poder perder muito tempo mas esse lustre aqui esse visual esse pé direito alto estão sensacionais sem contar que a gente tem o bar aqui algumas obras de arte ali atrás e aqui também mais um espaço de mesa e uma área externa lá atrás um loungezinho externo muito esplêndido e temos esse terceiro salão de festas que ele é mais gourmet inclusive já com a chopeira e duas áreas externas um espaço muito gostoso e os detalhes dessa piscina aqui interna e aquecida dá uma olhadinha aqui na parede dela com essa iluminação inclusive com um teto preto e a iluminação tipo aquelas estrelinhas que imitam sabe um céu e aí a gente tem o visual do mar além disso as espreguiçadeiras aqui e dá vontade de tomar olha são poucas as piscinas aquecidas que eu conheço que são tão bonitas quanto essa aqui e meus queridos nós temos até um salão de beleza além disso nós temos a sauna sala de massagem temos mais um espaço ainda para os seus filhos que é a brinquedoteca sala de jogos e olha o hall adiantado vou mostrar para vocês logo mais esse hall de entrada do esplêndido com certeza é um dos mais bonitos que eu já vi dá uma olhadinha na imponência que tem esse hall de entrada aqui com o pé direito duplo com a largura dele ele é muito largo e aí a gente tem nada mais nada menos que um visual aqui para o mar meus amigos a coisa mais linda com essa aguinha aqui contemplando também com o verde aí na frente e o mar azulzinho lá atrás isso aqui é lindo demais e os detalhes de acabamento desde o lúcio que a gente tem aqui desde esse pilar até aqui a parede ali em cima que parece ser um cimento queimado combinando com o preto e as arquiteturas as obras de arquiteturas que nem essa árvore aqui esse tronco de árvore os detalhes aqui que a gente tem azul combinando esse azul se destacando muito bem com toda essa área aqui com bastante madeira o tom da iluminação também me agrada bastante esse tom mais aconchegante não é aquela coisa muito aberta iluminada é um tom mais aconchegante parece que estamos num hotel na verdade e o Esplêndido foi entregue esse ano de 2020 tem 53 pavimentos 170 metros de altura localizado na Barra Norte bem pertinho dos moles aqui da Barra Norte e também da futura Big Wheel e ainda de frente com essa maravilha do mar aqui que a gente tem em Balneário Camboriú e o condomínio apresenta apartamentos de 215 metros quadrados 243 metros quadrados 300 metros quadrados e esse que eu apresentei para vocês é um andar de médio para alto com 243 metros quadrados 4 suítes mais dependentes de empregada 4 vagas de garagem e aí se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no meu canal serão dois vídeos de imóveis como esse por semana se não gostou desse imóvel não tem problema dá uma olhadinha no meu site guilhermepilger.com segue ainda no meu canal do Instagram e não sai ainda que agora vem os erros de gravação que é a parte mais engraçada do seu corretor Guilherme Pilger A área de lazer é esplêndida são dois andares e vamos começar mostrando estou começando por essa piscina externa com esse solzinho gostoso aqui e eu tenho outra saindo nessa suíte e vamos dar uma olhadinha então na terceira suíte logo de cara a gente tem aqui o banheiro no acesso de entrada principal não onde não e vamos até dar uma bicuda no computador cara é realmente e outros detalhes que podemos observar por aqui é o rodapé em tom já mais branco que vai ser entregue o rodaforro de gesso rodaforro de gesso não eu entendi a referência rodaforro e os detalhes da piscina interna aquecida são encantadores começar pelas é mentira eu sou bem macho pros seus filhos não precisar ainda brinquedoteca academia sala de jogos salão de festas não são três né então tá não consegue né não me segue ainda no meu instagram que eu vou ficar muito feliz de contar todos os detalhes do meu dia a dia pra você lá através dos meus stories e aí o que que faltou